Isso é em por um, ali na outra função. Então, engajamento, encorajamento e, sobretudo, essa capacidade de estimular a participação no processo que leva ao resultado final. Ok? Professor, eu lembrei da coisa. Você falou do remador que virou diácono. Ele perdeu um ótimo remador e ganhou um péssimo diácono. Exato. Até ele fazer um diácono pegar no remo de novo. Às vezes, tem ótimos diáconos que dariam péssimo presbítero. Não é verdade? Sim. Que detalhe. Eu termino aqui. Termino aqui. É, mas continuaremos a próxima aula. Eles vão voltar, hein? Sim, sim. O seu Pedro lá deve ser. Amém? Voltem. Voltem. Temos muito o que apresentar. Amém? Muito o que estudar juntos. Voltem. Hoje faltou bastante gente, né, gente? Alunos, é, faltou o pastor, pastoras. Isso. Bem, é, Deus sabe aí o dia de cada um como foi. Antes. É, Deus sabe o dia de cada um como foi. Deixa eu fechar aqui fazendo essa observação. Tem ótimos diáconos que seriam péssimos presbíteros. Ótimos presbíteros, péssimos pastores. Por quê? Deus chamou uns para diáconos, outros para predbíteros, outros para evangelistas, outros para pastores, ou apóstolos, profetas, conforme a nomenclatura que cada um usa. Deus chamou. Quem disse que o diácono tem que ser presbítero porque já é diácono há muito tempo? Já sou diácono há cinco anos, minha unção já está vencida. Unção não perde a validade. Para você que está nos assistindo, estamos hoje em ensinamento da Escola Habitac, que está ministrando aí, que está lecionando hoje, pastor Ivail Souza, reitor da Escola Teológica Habitac. O que a gente precisa entender é que diácono não é um processo evolutivo para o presbítero. Ivail Souza. Se alguém tem um chamado para ser evangelista, tem que ser diácono, presbítero e evangelista, ou pode ser reconhecido como evangelista? Um cargo não é evolução do outro. Um título não é evolução do outro. Se bem que quem serve bem aqui no patamar, tendo o chamado, vai servir bem ali. Agora, entendam, se você é chamado para ser diácono, pode ser que o teu chamado seja um diácono por todos os teus dias. E olha que coisa linda, a diaconia da casa de Deus. Exatamente. Não há nenhum demérito no ministério do diácono em relação ao presbítero. Tudo é um bom, tudo é um bom. Claro. Quem foi chamado para a diaconia, vai ser também na diaconia. Se Deus achar por bem, lhe dar também o cargo ou o ministério do presbitério, que seja também por excelência. Eu conheço um diácono. Ele é um teólogo de alto nível. Há décadas ele tem um programa em uma rádio, uma rádio de muita expressão no estado em que ele reside. Programa de teologia, onde ele dá aula de teologia, de grande excelência, mestre, de grande excelência. Se você chega na igreja dele, qual que é a função dele? Está lá na quarta recebendo o povo. E ele diz, irmãos, eu fui chamado para o diaconato e faço com muita alegria. Deus me deu como um dom de diácono para a igreja. Se eu sou o diácono, eu não preciso estar desejando desesperadamente o altar. Não. Faça a sua diafonia. Se Deus lhe deu o presbitério, seja com excelência. Se Deus lhe deu a função de evangelista, de excelência. Se você é pastor, que seja de excelência. Um pastorado mal feito é uma desonra no reino de Deus. Agora, um diaconato, um presbitério, um pastorado qualquer, com excelência, é uma honra no reino de Deus e uma bênção para a igreja. Deus não dá dons. Deus não dá dons.